O ministro Flávio Dino, do STF, mandou o governo juntar o que tiver de polícia, soldado e ir combater incêndios na Amazônia e no Pantanal. Recomendou, inclusive, ao presidente da República que abra crédito extraordinário para bancar os custos do combate a incêndios. Pois tais fatos, os incêndios, contrariam o conteúdo de decisão do STF. E o Supremo tem sido, sim, muito contrariado pela realidade. Neste ano, as queimadas no país são as piores desde 2010. E em 2010, elas não estavam assim tão longe do pior ano da história, que foi lá atrás, 2005. Agora, o que é que essa linha do tempo, essa cronologia nos diz? Nos diz que o Estado brasileiro, na sua era moderna, demonstrou ser incapaz de combater um problema que é, sobretudo, de falta de lei. E não apenas, também é, mas não apenas de falta de recursos. O Brasil acabou virando um vilão em matéria de queimadas, em matéria de meio ambiente, sobretudo pela incapacidade de tomar conta do que é seu. Não importa aí se o governo era de um lado, de outro, de direito ou de esquerda. Aliás, é o governo do qual o ministro Flávio Dino, do STF, fazia parte recentemente. Ele era ministro da Justiça, que figura nessa mesma lista de administrações que não conseguiram dar conta do problema das queimadas. Governo que o STF está agora dizendo, vai lá governar. Até 10 de setembro, Dino quer ver em cima da sua mesa um relatório contando tudo o que foi feito, depois de suas ordens para combater incêndios e queimadas. Mandou também que os poderes cumpram um pacto de transformação ecológica recentemente assinado. Agora, e se continuar queimando na Amazônia e no Pantanal, o Supremo vai fazer o quê?